Só com desejos, eu vou dar o mais além Queria tanto de lembrar De andar em beijos, eu vou te falar Essa é a vida, é o amor Hoje que esteja, seja uma força Vem pra o sol, vem sentir essa de verão Descobri que nada foi errado O homem é Cristo, Cristo está com você Só me encarecer, todo dia eu te viver Solação, me mande pra te contar Descobri que o Senhor, só no meu amanhecer Só no meu amanhecer Só no meu amanhecer Descobri que o Senhor, só no meu amanhecer Só no meu amanhecer O Senhor, só no meu amanhecer O Senhor, só no meu amanhecer O Senhor, só no meu amanhecer Descobri que o Senhor, só no meu amanhecer Tudo que o Senhor, só no meu amanhecer Tudo que o Senhor, só no meu amanhecer Só no meu amanhecer Só no meu amanhecer Descobri que o Senhor, só no meu amanhecer P Such o Senhor, só no meu amanhecer Obrigado.